E dizer que eu tenho feito tudo para fazer você, fazê-la feliz e não tenho conseguido. Perdoe-me por um dia à noite, eu não me senti bem. Eu pensei que você tivesse superado o problema. O que aconteceu mais? Alguma coisa que eu não sei? Eu não consigo entender quase nada. Mas o que foi? Voltou a sentir-se perdida, isolada nesta casa? Perseguida? Perseguida talvez não. Perdida sim. Isolada também. As vezes eu penso que você não está doente. Quero dizer, doente de verdade, o organismo doente. Mas eu nunca adoeci, desde criança. Mas o casamento... As moças mudam quando casam. O organismo e a mente. Outros problemas surgem, você sabe. Não, mas eu estou muito bem. Quem foi que disse a você que eu estava doente? Foi Juliana, foi Germana, não foi? Ninguém precisa me dizer nada. Apenas Juliana. Ela me disse que talvez você não se sentisse bem de saúde. Viu, viu? Foi Juliana. Foi Juliana que disse que eu não estava bem. Hoje de manhã também, Andina me perguntou se eu não precisava do médico, do médico da família que cuidou de Alice. Mas isso é porque ela se interessa pela sua saúde. Marina, isso é uma demonstração de carinho. Ou querem me ver fora daqui. Não diga isso, Marina. Não diga isso. Você está sendo injusta com Juliana e com Andina. Você as defende sempre, não é? Para você todos são insubstituíveis, inesquecíveis. Marina! Governantes, empregados, criados, irmãs, parentes, primos, até mesmo o retrato, até mesmo os mortos têm presença mais viva do que eu nessa casa. É, eu acho que você está doente mesmo. E muito mais do que parece. Roberto, Roberto. Roberto, não me deixe sozinha. Você precisa descansar. Eu tenho demonstrado compreensão, amor por você, mas as coisas têm um limite, Marina. Mas o amor não tem limite. O seu amor por Alice não teve limite. É o amor, não. Talvez não. Mas a compreensão tem limite. Eu posso lhe garantir isso. Não se é tolerante a vida toda. Amém. 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 Onde se meteu, meu irmão? Marina vai acabar convertendo Roberto à vida monástica. Que sol, meu Deus! Sabe, às vezes eu fico pensando, será que todos, até mesmo os pobres, recebem esse mesmo sol? O que é que você acha? Eu não sei. Mas eu acho que nós nos aquecemos ao sol melhor do que eles. Sabe, às vezes eu fico pensando que o seu marido, o meu pobre amigo Menezes, morreu de tanto desgosto diante de uma dessas suas tiradas. O Menezes me achava muito inteligente. Pelo amor de Deus, Laurita, não calunie os mortos. O Menezes seria incapaz de achar isso de você. Ligue depois do almoço para o doutor Moretz. Diga-lhe que preciso falar-lhe, mas não pelo telefone. Se posso esperá-lo hoje à noite ou amanhã. Posso fazer alguma coisa, senhor? Não. Eu a desconhecia ainda há pouco. Sente-se mesmo magoada, perseguida, castigada. Eu pensei que tivesse melhorado, mas... Não. O senhor me parece tão cansado. E dizer que imaginou que fosse tudo diferente... Eu lamento se cometer um engano. Não estava acostumado a essas coisas.